Há oito meses, Evelyn atua como menor aprendiz na Biblioteca do CERPRO, Empresa Pública Federal de Processamento de Dados. Aqui, ela lê os e-mails, digitaliza documentos e faz a recepção e o empréstimo de livros. Uma rotina de aprendizagem que vai além do trabalho prático. Ter a sua independência, responsabilidade, que vai me levar a ser uma grande pessoa lá fora. Evelyn tem 15 anos e está no primeiro ano do ensino médio. Além de ter a primeira experiência no mundo do trabalho, ela também consegue ajudar em casa com a bolsa que recebe. Sim, isso me ajuda bastante. E também ajuda meus pais, querendo não gastar menos. Porque eu gosto muito dessas coisas da área da beleza, eu gosto muito de comprar minhas coisas e acaba que eu consigo, com esse dinheiro, ajudar meus pais e me ajudar. A oportunidade que Evelyn está tendo é compartilhada com milhares de outros jovens. De janeiro a junho deste ano, 58.656 jovens tiveram a primeira experiência profissional com carteira assinada por meio da Lei do Jovem Aprendiz. É o melhor resultado da história para o semestre. Um aumento de 8,39% comparado ao mesmo período de 2023. Ao todo, em junho, o país tinha 614.575 jovens aprendizes. 66,3% deles têm até 17 anos. 51,7% estão no ensino médio. E 52,6% são mulheres. Criada em 2000, a Lei do Jovem Aprendiz determina que toda empresa de médio ou grande porte deve contratar um número de aprendizes equivalente a, no mínimo, 5% e, no máximo, 15% do seu quadro de funcionários. O aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos e estar frequentando a escola. O jovem tem garantido todos os direitos trabalhistas, como salário mínimo proporcional, FGTS, 13º, vale-transporte e férias coincidentes com as férias escolares. O contrato é de até dois anos. Investir no potencial produtivo da juventude é um compromisso do governo do presidente Lula. Educação, qualificação profissional e trabalho de qualidade são os caminhos para que o Brasil seja um país do qual todos nós possamos nos orgulhar. É o Brasil no rumo certo. Parabéns a todas e todos os jovens do nosso país. Olha, e para fortalecer ainda mais a inserção de jovens no mercado, o Ministério do Trabalho e Emprego e a Fundação Roberto Marinho firmaram a Coalizão Aprendiz Legal. A ação vai permitir que os jovens busquem vagas diretamente nos centros educacionais, que também vão oferecer suporte pedagógico, monitoramento e avaliação das oportunidades de emprego. Além disso, os jovens poderão acessar cursos complementares. Essa iniciativa assegura todos os direitos trabalhistas e oferece apoio na formação profissional.